Salve, salve galerinha, vamos pra mais um vídeo do canal, dessa vida eu vou jogar na Amestation aqui Vou jogar de AUG, como vocês costumam ver eu jogar, vou tá treinando também E agora já deixa o seu like galera, antes de começar o vídeo, todo vídeo meu pra ajudar na divulgação Vamos bater sempre o recorde de like, 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil se for possível Conto com a ajuda de vocês, conto com a participação de todos que gostam de mim, gostam do meu canal Gostam do meu time, gostam de ser de quem, mas que deixem seu like, que curtam o canal Vamos jogar de AUG aqui, vamos ver o que vai dar, agora com o facecam pra entrosar mais com vocês Ter uma comunicação melhor, vocês veram meus gestos e tudo mais, muita gente pediu Então, já que vocês pediram isso, agora eu peço em troca isso aí Vamos que vamos, já tô aqui com a minha AUG, já corro aqui pra lá, vamos ver quem vai tomar Vamos lá, vamos ver quem vai tomar os trefezinho Eu tomei velho Começamos bem Começamos bem Vamos lá velho Bora lá, bora lá Toma, sarambada Ah, quase hein velho Salve para o Z Thunder 14k, velho É nóis, moleque Tamo junto Tamo rajadão aí, tamo rajadão Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, salve pro Eagle aí, velho É nóis Aqui vamos, hein Aqui vamos, caralho Toma Toma também Toma também Toma também, aí tá caralho Aí tá caralho Você tá caralho Ah, velho Porra Era sequência, mano Mas foi boa, foi boa a sequência Boa sequência Vamos que vamos, velho Então galera, eu quero agradecer Nossa, lagada, velho Você é todo mundo que assiste meus canais Ele tá sempre, que curte meus vídeos Que vê diariamente Pra quem não sabe Eu e Ellen tá criando um canal novo Um canal de vlog Um canal de jogos Um canal de... A gente vai pro evento gravar a galera Tudo mais Vai ser uma ideia nova Que é o Dupla de Dois Vou deixar o link na descrição Do Dupla de Dois Você já se inscreve lá Que o quarto game, galera Que a gente vai fazer O vídeo vai sair lá no Dupla de Dois, hein, velho Então já se inscreve lá Já fica ligado no canal novo Que o vídeo vai sair lá, velho Quem gosta de mim Quem gosta de ela, hein Já acompanha lá nessa porra, hein, mano Opa Bota a cara, Dante Bota a cara, boa Toma narajadinha Toma narajadinha, então Bora lá, galera Vamos melhorar isso aqui Vamos melhorar Olha o trefezinho Olha o trefe Olha o trefe, olha o trefe Já pega, hein Já pega, hein Já pega eu, velho Ah, mano, tá foda Hoje não é o dia não De dar o trefe, velho Vamos matar mesmo Que hoje o trefe tá É um lixo Matar a porra toda mesmo Matar que é melhor, velho Ficar perdendo o freg, não Nossa, quase, velho Ainda peguei um ali Vamos que vamos, vamos que vamos, galera Foco Quase, velho Do cara, hein Porra, na direita Cheio do trem, hein Opa Concentrado agora, hein, galera Concentração agora Ah, velho Morri atrás do negocinho, mano Que mentira, velho Que mentira, mano Que mentira, velho Opa Bora dar a cara Encaixou, encaixou o headshot Travou, velho Travou, velho Travou Que porra é essa Que merda é essa, mano Essa porra travou Pra você que tinha tomado Descer, velho Que desgraça É essa, velho Bota a cara Como que vamos, hein, galerinha Facebook aí trolando De boa É nóis Os cara Dá uma avançada aqui, mano Essa avançada aqui é muito marota, hein, velho 1 2 3 Olha que essa avançada é marota Sempre dá um skillzinho, velho Você quando tá jogando M-State Você avança ali pra aquela esquerda do trem, velho Dá um skillzinho fácil pra você Ah, mano, Daniel Game de Sniper, hein, Daniel Aí não, né, Daniel Caralho Ah, mas que porra de lag é esse, velho Que porra de lag é esse, tio Opa, Danfira Opa Tá de raque Tá de raque, né Tem um tá de raque Tem um tá de raque Bora Que vamo, hein, galera Que vamo, hein, galera Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom, galerinha 2 barra 20 Padrãozinho Ah, bota a cara não, velho Bota a cara não, né O que é isso, né Tem um point blank Bota a cara aí, vai Quer brincar de strike comigo? Será arrombado Caralho Caralho Ah, helmet, helmet Ah, dá um tiro de pistola não, né, velho Tá de zoeira com a minha cara, né, moleque Bora, bora, bora Pode piscar Ah, velho O cara veio piscando ali Que nem uma gazela, mano Aí não dá Olha, padrão é 150, galera Tô perto do meu padrão 4 kills, galera Voltagem regressiva Voltagem aqui, 150 Falta 1 em 47 Já tá em 48 48 agora Tá em 48 Vamos pra 49 agora 49 E lá vai E o padrão O padrão chegando 51 Vamos passar do padrão Doit tomou uma rajada Mas não morreu E já tá 50 de frag E lá vai Netenho Ainda tem 17 kills Vamos ver quanto é Quanto eu vou papar Desses 17 kills Lá vai Netenho rushando Netenho vai que nem um louco Netenho já avistou o Dante Já trocou rajada Já matou e já morreu Tá 51 de frag Agora é narração do Netenho Ainda falta 14 kills 51 Vai em busca do 52 Netenho já levou mais um 52 E 53 Netenho já tomou uma bela cagada Do Dante de sniper E agora Netenho está com 53 de frag O padrão já atingiu E já vai Netenho Tá trocando ali Tá trocando Rajou 2 Rajei 2 Só tá só a merda Mas não morreu, velho E agora estou 53 de frag, galera Vamos ver quanto eu vou matar ainda Quanto eu vou matar Meu pai do céu Tiraram Quanto só foi começar a narrar o jogo Que tiraram A merda da bunda Pra atacar em mim, velho E vamos lá, galera Vamos finalizar agora Vamos finalizar Falta 6 kills Já avistei mais um Já levei Já levei Chega atirando no outro Não morreu Vou matar Puta que pariu Deu Tá aqui nem uma largatixa Agachada ali E é isso, galera Vou finalizar agora 54 de frag Alcançando o nosso padrão Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Seu favorito Seu comentário aí É muito importante pra mim Um salve pra todo mundo Que tá aqui na sala Um salve pra você Que tá assistindo o meu vídeo É nós, tamo junto Até o próximo Fui E aí